Viva Sánchez Guaral! Viva Sánchez Guaral! Dois jovens de Guimarães. Manuel de Oliveira e Nuno Cachá. Um bravo, bravíssimo. Numa dedicação aos trovadores do cargo. Viva Sánchez Guaral! Viva Sánchez Guaral! E vai continuar este sarau com um número especial. De grande tradição, por sinal. Os Jogais Privativos das Danças de São Nicolau. Sob o lema... O Big Brother! Uma salva de palmas! O Próximo, Presidente. Obratório. Dois jovens com o preso. Opróximo... Página 32. O Big Brother, são crescidinhos e adultos, o pessoal do Big Brother, de sexo, são muito adultos, já não gritam pela Madre. Mas que grande confusão, que fadar. É um papagaio, é um gafeiro, são peixinhos no aquário. Onze vetinhos e um padreiro. Entrou logo e saiu. A riquita de Guimarães. Foi a porta que se lhe abriu. Mandaram-na com os cães. E a Sónia, lembram-se dela? Mamalhuda, até mais não. Que de Tancos à Rentela, fazia amor com um batalhão. Todas elas gostam do Mário. Ele mostra-se fera mansa. Cuidado, que não é otário. Mas fazer sexo, tem-se. E no Big Brother, da TPI. Diz a Célia para o namorado. Telmo, anda a dormir para aqui. Normes de nave instalado. O Telmo, é seu furiel. E a Pumbinha lhe comeu. Diz a Célia, em tom de mel. Ui, que cena, meu! Por baixo do Eberdom. Marco, era o Leão Simba. A Marta, punha-lhe a mão. E ele, Pimba! 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 Orgias lá, é coisa farta. Os Telmos com as Célinhas. O Marco, mama a Marta. O Zé Maria, as Galinhas. Zé Maria, na lua cheia. É saudoso de Sossegonha. As meninas, não lindomeia. Toca píbia, sem vergonha. É amor de bocadura. O Zé, mais as Galinhas. Seu Génio, não atura. E não tem a maminha. E até o filhinho do Zé Maria. Queria dormir, Capintainha. Ela, aos braços, lhe abria. Vem picar-me, a passarinha. De repente, entrou em boa. Uma stripa, vem fatela. O Zé, ficou logo à toa. Engravidou a canela. Mês que ministério se passou. Que digo, vai ser bem e meio. Mês que quem é que encavou? Diz o Zé, foi o papagaio. E a Susana, que grande rabo. Que cagueiro redondinho. O Mário, como se o mago, punha a cagar de fininho. A Célia está a engordar. Não consegue vestir o Franco. A calça custa de pretar. E sem querer, mas não trago. E os políticos deviam estar. Naquela casa de concurso. Já não íamos estranhar. Por fazer em figura do urso. A questão de barrancos é resolvida. Foi banido o touro a ilapé. O touro é morto na colhida. Pelo mar, com a ponta pé. Barga para Guimarães é uma dama. E é boa como o milho. Zé Maria tem mais fama. E é encavado do carrinho. Mais um big brother pirata. Houve ontem e foi limpinho. Zé Maria... Ah! 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 Faz o que eu estou fazendo. Mas um big brother pirata. Houve ontem e foi limpinho. Afinal, quem nomearam foi o Inácio Mourinho. E na casa o Pimenta entrou. Já lá estava o Nidinga. De imediato o expulsou. Cheirava muito a catinca. É expulso o Pachete. Altobório e Quinito. Entrou o Álvaro Magalhães. Muito breve. Estará feito. Mas é gajo de colhém. E o doutor Magalhães na casa está. Com o seu dedinho que imagina. Ou não tivesse lá... Uma linda piscina. O Guterres vai nos enviar. Um orçamento que é um verme. De castigo vai-se casar. Com a Três Amilheiras. Portas e o Daniel Campello. Lá dentro os imagino e vejo. O Portas todo em pelo. A comissar ao outro. O que é isso? Muito bem. Muito bem. Está acabado o serau. Vamos fazer o bem aos noivos. E eu a minha taça de campeão. O Senhor. Falta algum erro. O Comprador de impostos. Ouve-se muito barulho lá fora. Deve ser da tremulada. Da tempestade que vem aí, meu bem. Ou será de algum retilão que está lá fora. A tentar... O subir. O que quer que foi? Para que está-ce bem, eu poxa. Tanta. Não te sete orgulho. Não te sete orgulho. Quem são os vosques? Nós somos os terceiros da floresta. Eu sou dos vosques, quinto dos vosques. E estes são os meus companheiros. Eu sou o Jorge Piana. E eu, por exemplo. Agora, e que o fazeis na vida? Nós somos os antepassados dos agora famosos ganhos das autostradas. Roupámos como o Governo. Ficámos com o dinheiro dos impostos como o Governo. Não temos horário como o Governo. Não fazemos nenhum como o Governo. E é tudo para o nosso Governo. E o que é que queremos? O que é que queremos? Depois de roubar o mal do dinheiro, trouxe-vos não vivo, trouxe-vos pura de impostos. E em troca, queria-lhes quais as pessoas do INS. Finalmente... Olá! Tu és como o Pão Pelo e não queres limiar. Não queres! Que os filhos se livraram! Meus estados! Os filhos querem! Se não, eles matam-nos! que os filhos querem ficar com o Renato? Que o Pão Pelo e não venham? Que o Pão Pelo e não venham? Que o Pão Pelo e não venham? Esse queijo vende-se para lá! Vai para a cozinha! Vai para a cozinha! Vai para a cozinha! Vai para a cozinha! Deve estar ali na... na municiatra! Que cena meu! 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 Pode ser que tenha senado um licenço? Vá, senhor! Preciso ter uma conversa com ele! Olha a caixa dela! Tchau! 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 Tchau!